Bom dia, galera! Ai, você é louco, uma preguiça, mano. Olha o ventão que tá batendo. Você parece mais alto do lequinho, né? Tá louco, irmão. Pô, faltou, hein? Eu sou careca. Olha. Ah, tiga. Valeu, valeu, irmão. Tchau, tchau, irmão. É, o ventinho tá entrando agora, hein, galera? Tentar permanecer em frente desse quiosque aqui, ó. Ô, você trancou o carro certinho, ó, não cheio, não? O que é que tá muito forte, velho? Tá puxando pra roda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ok, vamos lá Boa noite E aí E aí É um E aí 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 Posso ver na casa?